Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueiro para show e dá sermão em um cara que estava brigando. E também vou mostrar pra vocês que Raíssa e a Rodada tem bem espenhorado logo após dever pensão alimentícia. Vem entender este caso. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, antes do meu conteúdo eu gosto de deixar um trechinho da música Só O Ouro do meu amigo Thiago Silva. Ele acabou de lançar essa nova música aí, eu vou deixar um trechinho dela. E também vou deixar o link aqui na descrição do canal dele no YouTube pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida. Porque essa música está muito top, é um piseiro daquele jeito. Vou deixar aqui um trechinho. Pois é rapaziada, reforçando aqui pra vocês o link dessa música. Está aqui na descrição pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida. E também vou deixar o Instagram do meu amigo Thiago Silva aqui na descrição pra vocês irem lá e começar a seguir ele lá também. Porque ele merece muito e essa música está muito top. Enfim, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o cantor Zé Vaqueiro parou um show no meio devido briga. Recentemente, alguns tempos atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal onde tinha acontecido outra briga entre o seu show e Zé Vaqueiro parou. E dessa vez aconteceu novamente. Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês e Zé Vaqueiro deu um sermão daquele jeito no cara, velho. Vejam. Ele de novo, mano. Estava ajudando o pessoal aqui. Não tem vergonha não, mãe. Eu sei que tem muita gente aqui, aqui na frente, não incomoda o pessoal que está atrás. Mas ele está machucando a menina que está aqui na frente, brigando, acha que é bonito. O galo de briga, acha que é bonito que está fazendo isso. A menina desmaiou aí com o soco que ele deu, está desmaiado aqui, o bombeiro que levaram. E ele acha que é lindo que está fazendo isso. Olha aí, o revoltadão, olha. Parabéns pra ele. Vamos bater palma pra ele, porque ele acha lindo. Muita gente vem pra se divertir, o lutador do UFC vem pra lutar. E a mulher dele acha lindo também. E defende. Eu paro ou continuo, hein? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Zé Vaqueiro parou o show no meio aí. Deu um sermão bonito no cara. Pô, velho, tem gente também que é muito sem noção, né, velho? Fala a verdade. O show tá lá rolando de boa, o cara vai lá só pra atrapalhar, velho. Na moral. Mas Zé Vaqueiro, ele tem que começar se acostumando com essas coisas. Até porque eu acredito que ele é muito novo nessa questão de grandes públicos aí. Porque quando ele começou a fazer sucesso foi na pandemia. Agora, com a volta aos eventos, ele tem que começar a se acostumar com isso. Porque isso aí vai ser muito constante, cara. Porque, geralmente, infelizmente, em todos os lugares tem esse tipo de gente. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Raíssa em rodada. É que ele teve bens penhorados logo após dever pensão alimentícia para a sua filha. Essa notícia saiu lá no site Metrópolis e eu vou ler um pouco aqui pra vocês. E aqui, rapaziada, no site fala assim. Devendo pensão a uma filha, Raíssa em rodada tem bens penhorados. Cantor de forró acumula dívida de cerca de 170 mil por não pagar valor determinado por justiça desde 2015. Raíssa em rodada tem uma dívida alta com uma de suas filhas, em torno de 170 mil, por não pagar o valor da pensão alimentícia da criança. O processo pelo qual ele respondia recebeu um parecer favorável à menina e a justiça do Rio Grande do Norte decretou a penhora dos bens do cantor. A coluna não irá citar o nome da filha de Raíssa, que tem apenas 13 anos, mas ela é fruto de uma relação que durou 4 anos. Logo após a separação, um acordo foi firmado e o forrozeiro teria de atualizar o pagamento seguido à inflação do país. Mas Raíssa nunca cumpriu com o combinado. Com uma punição pelo não cumprimento, a justiça de Rio Grande do Norte decidiu penhorar todos os bens do cantor, seja eles imóveis ou móveis. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aqui, muito complicado essa situação de Raíssa em rodada. Vale a pena ressaltar que esse caso veio à tona há alguns meses. Eu trouxe um vídeo aqui no canal atualizando vocês. E dessa vez aí, os bens de Raíssa foi penhorado. Vale a pena ressaltar que ele está em turnê nos Estados Unidos. Quando ele voltar de lá, tem muitas coisas para fazer. Se já avisaram a ele isso lá nos Estados Unidos, onde supostamente já avisaram, ele deve estar com uma dor de cabeça tremenda. Mas enfim, rapaziada. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, pois ela é muito bem-vinda. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e um abraço e um abraço.